Ainda não achou quem é que está... Deputado Edmilson Rodrigues. Presidente, queria fazer referência a um movimento que ocorre em todo o país, que está sendo denominado da Primavera das Mulheres, contra a ofensiva conservadora. Participei, inclusive, no domingo de um ato em que V. Exª foi lembrado negativamente, não por outros temas que aqui têm sido tratados, contas no exterior, mas por conta de um projeto que dificulta o atendimento das vítimas de estupro. Eu faria um apelo pessoal à V. Exª refletir, porque realmente está gerando uma reação muito grande do movimento de mulheres, com razão, porque o estupro é uma violência. E nós sabemos, mesmo aquela que não aborta, que tem um filho resultante do estupro, sofre, adoece, inclusive psicologicamente. Mas eu queria dizer que o mapa da violência mostra que o Brasil é o quinto mais violento em termos de assassinatos no mundo, sendo que 55% das vítimas são negras. Eu sou casado com uma mulher negra. Eu sei o que é preconceito. Inclusive, no dia da minha posse aqui, ela sofreu violência quando entrava com a bolsa. As mulheres de deputado brancas não eram constrangidas. A minha mulher foi constrangida e teve que recorrer à segurança para poder ingressar com a bolsa. Então, há um preconceito institucional forte. E a violência tem que acabar. As mulheres são vítimas de violência. E este poder aqui não pode somar numa pauta conservadora que violenta ainda mais o direito da mulher à dignidade. Muito obrigado.